Então, o primeiro pilar, que é a partir do conhecimento da condição clínica do seu aluno, do seu paciente. Então, saber os conceitos e os pontos principais sobre envelhecimento, sobre a doença, caso ele apresente algum tipo de diagnóstico. Entender como o exercício físico pode auxiliar. Boa tarde, Jorge. Então, compreender todo o processo fisiológico. Então, fisiologia do exercício, as adaptações, as fisiopatologias da doença, como que o exercício físico atua como medicamento para essa população. O segundo pilar é sobre como avaliar. Então, o que avaliar, como avaliar, quais indicadores considerar, o que eu preciso perguntar, quais são os testes que eu preciso aplicar, de acordo com cada perfil de aluno. E a gente sabe que não é grupos especiais, a gente coloca todo mundo no mesmo saco e sai fazendo a mesma coisa. Então, para cada grupo, a gente tem um olhar diferente, exatamente para saber garantir a segurança na prescrição, garantir resultado no exercício, no programa de treinamento que você, como profissional, está propondo para o seu aluno. O terceiro pilar é o da prescrição segura. Então, é uma das coisas que a gente sempre fala. Saber prescrever, saber utilizar a avaliação para direcionar a prescrição. O que prescrever, quais pontos considerar, como garantir segurança, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, é o terceiro pilar. E o quarto pilar é de como se tornar referência no assunto. Então, como ser valorizado no mercado, como atrair clientes, como eu valorizo o meu valor hora-aula, de acordo com o seu objetivo. Então, não sou eu que vou falar que você tem que atuar em tal ou tal lugar. Então, desde pessoas de profissionais que querem atuar em clínicas, em hospitais, até os profissionais...